Caio, bom dia. Considerando que o quadro inflacionário deve continuar pressionado aqui no Brasil e também no mundo, a tendência é que ainda mais investidores migrem para a renda fixa? Bom dia, Isa. Bom dia, pessoal. Muito bom estar de volta aqui. Realmente, é bem provável que essa migração deva continuar ocorrendo. A gente tem observado taxas bastante atrativas, tanto como você falou ali nos pré-fixados, também na inflação, o pós-fixado também, de certa forma, né? A gente chegando aí numa Selic de 12,75, com perspectivas de maior aumento ali. Então, basicamente, todos os títulos ali do Tesouro Direto têm se tornado mais atrativos. Acho que é importante a gente entender que esse tipo de taxa, a gente já não vê, faz um bom tempo, né? A gente saiu de uma Selic de 2% para 12%, mas, obviamente, acho que, antes de tudo, é importante o investidor sempre entender que existe um risco atrelado a esse tipo de investimento, né? Tirando o Tesouro Selic ali, que é pós-fixado, é um pouco mais conservador, o pré-fixado e a inflação, eles acabam tendo um risco ali um pouco maior, tá? Então, é importante sempre estar alinhado com o seu perfil de investidor e com o horizonte. Mas, realmente, como a Isa falou, essas taxas estão bastante atrativas, né? Falando de 12,5%, inflação pagando mais 6% de juros real. Então, são taxas bastante atrativas. Acho que como parcela do portfólio, dependendo do seu perfil, obviamente, cabe sim. Eu acho que também essa migração para a renda fixa, Isa, vem acontecendo bastante pela questão da volatilidade da renda variável, né? Então, quando o gestor, os investidores acabam analisando seus portfólios, eles saem, às vezes, um pouquinho de renda variável, até esperando um ano fiscal mais complexo, né? Esse período eleitoral, o cenário externo está bastante conturbado. Então, a gente acaba tendo um pouco de aversão a risco, ou seja, o investidor acaba saindo, diminuindo um pouco o risco, ou seja, ele sai ali de ações, renda variável, e acaba me ligando um pouco para a renda fixa, até aproveitando essas taxas atrativas, como você falou, tá?